E aí, tá gostando dos relatos? Então, o que você acha de deixar um like aí no vídeo, hein? Gosta dos relatos? Deixa o seu like, mesmo que seja nos cortes. Então, vamos para o próximo relato. A dona do hotel. É uma moça que nos conta... É uma moça que nos conta esse relato. Bom, meu irmão trabalha como garçom de um hotel que tem uma história macabra. Um cara muito rico veio de um país de fora e resolveu construir um hotel aqui na nossa cidade, trazendo sua esposa. Quando ele terminou a construção e o hotel já funcionava, ele se envolveu com uma camareira. Ele morava em um dos quartos com a esposa. E quando ela ficou sabendo da traição, acabou tirando a própria vida nesse quarto do hotel. Certo dia, durante a semana, ele estava trabalhando. E como ele é garçom, tinha que saber... Isso daí é o irmão da moça que nos conta o relato. Então, certo dia, durante a semana, meu irmão estava trabalhando. E como ele é garçom, tinha que saber a quantidade exata de hóspedes para servir o café. Para servir o café, o almoço e o jantar, né? Na ocasião, havia apenas dois casais hospedados. Ele foi levar o café nos quartos e subiu as escadas. Quando viu uma senhora, de uns 80 anos, em pé, parada no corredor, como se estivesse saindo dos quartos e fosse descer as escadas. Ele passou por ela e ela disse educadamente, bom dia. Ele respondeu, bom dia, e prosseguiu levando o café para os hóspedes. Quando estava voltando para a cozinha, se deu conta de que, em teoria, só havia dois casais no hotel. Ou seja, quatro pessoas e mais ninguém. Na hora, ele pensou que o recepcionista tivesse contado... Tivesse contando a quantidade de pessoas errado e resolveu perguntar. Chegou e perguntou para o recepcionista, olá, com licença. Chegou mais algum hóspede? E ele disse, não, por quê? Então ele contou que havia visto uma senhora lá. Aí o recepcionista pegou um álbum muito antigo e mostrou para ele a foto da esposa do dono do hotel, que havia se matado no quarto. Meu irmão conta que, quando ele viu a foto, pôde perceber que era a mesma senhora, só que em uma versão mais velha. Ele conta que a temperatura caiu e ele gelou. Mesmo com medo, ele e os outros funcionários resolveram procurar por essa tal senhora, mas ninguém encontrou. Nem viu nada. Hoje o hotel funciona normalmente e todos os funcionários que trabalham lá já viram algo de sobrenatural. Algumas vezes o fogão liga sozinho, as panelas que ficam penduradas naqueles suportes caem, coisas desse tipo. Depois também me fala que hotel que é esse que eu quero saber. Me conta, gostou do relato? Então o que você acha de deixar um comentário aqui embaixo, sempre com respeito, por favor. Além do like, é claro.